Seja bem-vindo a mais uma live aqui no canal do professor Roberto Conceição. Estamos ao vivo agora, trazendo as informações atualizadas do Auxílio Brasil. Quatro benefícios que o governo, que é a Caixa Econômica Federal, vai liberar neste mês de maio ainda. Então vamos falar de Auxílio Brasil, vamos falar desses quatro benefícios. Vamos falar também dessa convocação que o governo está fazendo e as pessoas correm o risco. Milhões de pessoas correm o risco de ficar sem receber o benefício, sem receber o Auxílio Brasil. Gente, eu preciso muito que você fique comigo até o final dessa live. Assim você fica por dentro de tudo o que está acontecendo. Tudo bem? Vamos lá. Meninas, meninos, eu quero iniciar aqui desejando um bom dia para quem está assistindo a live pela manhã. Quem está assistindo a tarde, porque ela vai ficar gravada. Uma boa tarde, quem está assistindo a noite, uma boa noite. E para aqueles da madrugada, boa madrugada, hein? Que Deus te possa te conceder graça e você conseguir descansar. Às vezes você deu uma pausa aí, perdeu um pouco o sono, né? Mas que Deus te dê graça para você conseguir descansar. Muita paz, vida, saúde e prosperidade para todos vocês, tá bom? Roberto Conceição aqui na área. Se você é novo, se você é nova por aqui, aqui embaixo tem um botão vermelho para você se inscrever no canal. Esse botão vermelho aqui embaixo, ele arruma um milhão de inscritos. Se inscreva no canal, o botão vermelho aqui embaixo. Ao lado tem o sininho das notificações. Ative o sininho das notificações. Tudo bem? Gente, antes de começar aqui, trazendo as principais notícias atualizadas, quero mandar o alô, o alô de sempre. Se você quiser que eu mande o alô aí para a sua cidade, para algum parente, para alguém, deixa aqui nos comentários para mim, por favor. Oi, Maria, Maria Bethânia, obrigado você também, Maria, por estar aqui. Oi, Carlos, Carlos Santos. Tudo bem, Carlos? Elinete Souza, Elinete Souza, Maranhão, é isso? Oi, Raquel, Regiane Maria, Maurício Oliveira, um abraço para Maringá, Paraná. Paraná lindo, né? Raquel Neves, tudo bem, Raquel? Gleide Barros, Edileuza, Iris Martins, né? Bela Vista São Paulo, ei, hoje estou em São Paulo, gente, estou em São Bernardo do Campo aqui. Rejane Maria, vamos lá, Larissa, Fernanda Paula de Pernambuco, um abraço para o pessoal do Pernambuco, André Luiz, Edna Maria, quem mais? Gente, aproveitando que eu estou mandando um alô para o pessoal aqui, está muito frio, hein? Eu quero fazer uma pergunta para você. Você vai votar, olha aqui, presta atenção, você vai votar no Bolsonaro? Deixa para mim aqui três motivos por que você vai votar no Bolsonaro, se você vai votar nele, porque o duplo agora são as eleições. Deixa aqui nos comentários três motivos por que você vai votar no Bolsonaro. Roberto, eu não vou votar no Bolsonaro, eu vou votar no Lula. Então deixa três motivos aqui nos comentários por que você vai votar no Lula. Roberto, eu não vou votar nem no Bolsonaro e nem no Lula, eu vou votar no André Janones. Deixa aqui os três comentários por que você vai votar no André Janones. Roberto, eu vou votar no Dória O Dória abriu mão da candidatura Tá um rol aí, hein? Abriu mão da candidatura Então deixa aqui pra mim nos comentários O que você acha dessa decisão do Dória De se afastar das eleições Para corrida presidencial agora em outubro Roberto, eu vou votar Pabllo Marçal, que surgiu agora aí Deixa aqui três comentários, por favor Que você vai votar no Pabllo Marçal Ou outro candidato que você já sabe Que você vai votar Deixa aqui nos comentários Nós queremos saber os motivos Nosso canal não é um canal partidário Mas um canal que também realiza pesquisa E vai trazer as notícias Vamos acompanhar aí as eleições E eu vou trazer pra vocês aqui Porque a depender do candidato Vai impactar, vai impactar sim Nos benefícios sociais Por exemplo, se o Lula for eleito Ele vai querer voltar com o auxílio O Bolsa Família Vai cancelar o auxílio Brasil E vai voltar com o Bolsa Família Ele já deixou claro isso Se o Bolsonaro for reler Ele vai continuar com o auxílio Brasil E também deve batalhar Pra retirar alguns direitos aí dos trabalhadores Sobre o argumento que vai melhorar os empregos Como por exemplo A redução do fundo de garantia De 8% pra 2% Enfim, tem muita coisa que pode acontecer Esse ano Então é muito importante Votar aí com consciência Então deixa aqui pra mim Oi Antônio, tudo bem? Antônio Carlos Antônio Carlos, seja bem-vindo Ma... Raimundo, tudo bem? Vou falar do empréstimo também aqui, gente Vamos lá, pessoal Primeiro eu quero falar dessa convocação Olha, o governo federal Está convocando Convocando 8 milhões de pessoas E eu quero saber de você Você recebeu aí alguma carta? Você recebeu algum comunicado no aplicativo? No seu extrato? Deixe aqui nos comentários Porque 8 milhões de pessoas Estão sendo convocadas Para realizarem atualizações no cadastro Tem pessoas que estão desde 2016 2016, 17, 18, 19, 20, 21 Quase 6 anos Sem atualizar o Cade Único Então o governo pegou essas pessoas 8 milhões de pessoas Precisam realizar a atualização Inclusive eu deixei um vídeo aqui no meu canal Está ali, procura aqui no meu canal Comunicado Tem um vídeo ali Com o passo a passo De como você regularizar a sua situação Então atenção, atenção Aquelas pessoas que foram convocadas Atenção Se você foi convocado Assista o vídeo que está aqui no canal Tem uma capinha Comunicado oficial No Ministério da Cidadania Comunicado Lá tem o passo a passo Para quem foi convocado Para atualizar os dados Caso você não atualize os dados Corre o risco de O próximo pagamento Você não receber Você não receber Então atenção, atenção Quem foi convocado Coloca aqui para mim Fala Roberto Eu fui convocado E já resolvi Ou se você não conseguir Baixar o aplicativo Você vai até o Craas Tem que ir até o Craas E deixar Olha lá Está vendo A Hilton Hilton Atualizei agora Foi dois dias Olha só Está vendo pessoal Achei aqui o primeiro Que foi convocado Olha Deixa eu ver aqui Hilton Atualizei agora Foi dois dias Para regularizar Está vendo O Jorge Luiz Eu fui até o Craas E só tenho que atualizar em 2023 Perfeito É isso aí A Simone O meu é só em 2023 Conheço pessoas Que fez o caso De um dia Depois de mim Já vai receber A terceira Para ser Leonardo Para esperar Ei Laiá A Bia está dizendo O meu está tudo ok Legal gente Então vai fazendo isso Bom dia O professor Eu já tinha atualizado Ok Atualizei o meu Só em 2024 Diz o Milton Filho Está vendo gente Então tem que Quem foi convocado Tem que regularizar isso Roberto Estou muito tempo Sem regularizar Vai até o Craas A Rosimeira Está dizendo Estou indo No Craas Hoje O outro está dizendo O meu filho Já está tudo certo A Paula Mendes O meu só em 2023 A Marilu Já está dizendo O meu fiz a atualização Só em 2023 Então gente Tente ir até o Craas Não conseguiu fazer Para o aplicativo Vai até o Craas Verifica quando Que é o seu próximo A sua próxima atualização Deixe o cadastro certinho Porque pessoas Vão perder O benefício Vai ter o benefício Bloqueado Se foi convocado Ou se tiver Com o cadastro Desatualizado Há muito tempo Tá Eu nunca deixo De ir até o Craas Jorge Luiz É exatamente isso É isso mesmo Jorge Tá vendo O Jorge está dizendo Eu sempre vou Bom dia Eu já fiz a atualização No mês passado Isso mesmo Cláudia Perfeito Maria Lúcio O meu é só em outubro É Por que o Vale Gás Não é para todos Vou responder A B está dizendo Até 2024 2024 O meu está tudo em ordem O Laércio Reugarnizei É Atualizei o meu Está dizendo Que até 2023 Está em ordem É perfeito Gente É isso Tem que fazer mesmo Aqui é o canal De utilidade pública Para manter vocês Atualizados Então vá realmente Ao Craas Atualize o aplicativo Não deixe de fazer isso Não deixe de fazer isso Porque você vai correr O sério risco De perder O seu benefício Tá bom As pessoas estão dizendo Por que Olha O meu Fiz no mês passado O Breno está dizendo Por que Eu não recebo Vale Gás Gente Vale Gás O governo está pagando Para 5 milhões E poucos Mil pessoas 5 milhões De pessoas Não dá 6 milhões Ainda de pessoas Tem 18 milhões No Cadíuno O governo está incluindo Aos poucos As pessoas No Vale Gás É lamentável isso? É Era para ser mais rápido? É Mas infelizmente O nosso governo Para essas questões É mais devagar Do que a minha tartaruga Sônica Nós temos uma tartaruga Em casa Que é bem devagarzinho Tem algumas coisas Que o governo está assim Está igual a tartaruga Sônica lá de casa Então Muito devagar Poderia ter incluído Mais pessoas Mas infelizmente O governo não incluiu Essas pessoas Não aumentou O Vale Gás Essa é a nossa realidade Por isso é importante Tem que resolver isso No voto Nas eleições Ok? E aí o governo Vai incluindo aos poucos Talvez O mês que vem Você receba Porque o mês de junho Agora Vem o próximo pagamento Do Vale Gás E com ele Mais algumas Milhares de pessoas Devem ser inclusas No Vale Gás E aí Em junho Não tem Agosto Mas milhares de pessoas Vão ser inclusas Então aos poucos As pessoas Vão sendo incluídas No Vale Gás Tudo bem gente? Então eu falei aqui Para vocês Dessa convocação Que precisa fazer urgente Falei aqui Da questão Do Vale Gás A questão Do cartão Muita gente Mandando mensagem Roberto O governo Vai trocar mesmo Os cartões Não Ainda não tem nada Definido Por que gente? Os cartões Enviu de novo Os cartões Vai custar Milhões Mais de 130 milhões O governo Queria enviar para todo mundo Ia dar 650 milhões O TSU Barrou essa questão O governo Quer tirar do próprio orçamento Ainda para mandar os cartões Cerca de 130 milhões E muitos deputados Já entraram com pedidos Para que o governo Não gaste dinheiro Enviando novos cartões Só para tirar a marca Do Bolsa Família E colocar a marca Do Auxílio Brasil Não seria justo Gastar Esse valor Então Não deve O amarelinho vai valer O cartão do Auxílio Do Bolsa Família Continua valendo E aí está essa discussão Se vai enviar Ou não O novo cartão Muito difícil Enviar um novo cartão Em relação Raquel Em relação Ao empréstimo Gente Em relação ao empréstimo Vou reforçar aqui Só tem o empréstimo Liberado Para Os benefícios Da prestação continuada Do BPC Louros Os aposentados Quem é empregado Que tem Fundo de garantia Que é o principal Fundo de garantia Quem é MEI Microempreendedor Falando em microempreendedor Eu deixo o link Aqui embaixo Para quem quer Regularizar o seu CNPJ Quer regularizar O seu CNPJ Quer abrir O seu CNPJ Você que é Microempreendedor Você que é Empreendedor Individual Você que vende Salgadinho Que vende roupa Que vende Pastel Que vende milho Que vende coxinha Na rua Você que é Cabeleireiro Manicure Funileiro E quer regularizar Sua empresa Quer regularizar O seu negócio Vou deixar o link Aqui na descrição Você fala Cavaloria da Ponte A Quero Ele está ajudando Muitas pessoas A abrir o CNPJ A regularizarem O CNPJ A regularizarem o MEI O link está aqui Na descrição Então Para esse grupo De pessoas Está regularizado Já está liberado O préstimo Agora Para o Auxílio Brasil Estamos dependendo Só de uma coisa Gente Só de uma questão Estamos dependendo Do Ministério da Cidadania Liberar As regras E eu estou com medo De verdade Eu estou com medo De o governo achar Que a população Esqueceu desse tal De empréstimo E não Resolva a situação Mas nós aqui Vamos continuar falando E cobrando Uma resposta do governo Libere logo Esse empréstimo Para que as pessoas Possam investir Nos seus negócios Libere É o pedido nosso Aqui De outros canais Que o Bolsonaro Libere Que o Ministério da Cidadania Traga essas regras Faça logo Essa cerimônia E libere O empréstimo Para as pessoas As pessoas Estão precisando Fiz empréstimo Duas vezes Até agora Nada Então as pessoas Estão fazendo Outros empréstimos Por quê? Porque o governo Não liberou empréstimo Para o auxílio Brasil A tendência Era que acontecesse Semana passada Agora ficou Para essa semana Assim que sair Essa cerimônia Gente Nós vamos trazer aqui Eu vou compartilhar Com vocês Mas até o momento O governo Está em silêncio Não falou mais nada Mas não vai cair No esquecimento Porque nós vamos Continuar Lembrando Sempre aqui no canal E se você Quer informação Sobre isso Escreva aqui no canal Porque nós vamos Continuar mantendo vocês Atualizados Tá bom? Gente Para esse mês De maio Nós temos O saque aniversário Quem é trabalhador Trabalhadora Trabalha registrado Vai poder sacar O saque aniversário Os nascidos em maio Para esse mês De maio Tem o pagamento Do auxílio Brasil Começou no dia 18 Tá? E segue aí Até o final Do mês Com o pagamento Do auxílio Brasil Então tem O saque aniversário Tem Auxílio Brasil Tem o pagamento Do PIS Para aquelas pessoas Que entraram Com recurso O governo Tá liberando O pagamento Agora Do PIS Ok? E também Gente A Caixa Econômica Federal Está liberando A cota do PIS São 23,7 bilhões De reais Que estão parados Na Caixa Econômica Federal Esperando Aqueles trabalhadores Que trabalharam Entre 1971 E 1988 Podem ir na Caixa O valor das cotas Do PIS Se você não sacou Ainda está lá Ou se você é herdeiro Pode procurar a Caixa Leve todas as carteiras De trabalho Porque a Caixa Vai levantar Se você tem Fundo de Garantia Se você tem PIS Para levantar E de repente Você sai de lá Com o valor já E também Gente A Caixa está liberando O saque Extraordinário Do fundo de garantia Saque Extraordinário Do fundo De garantia Tá? Até mil reais Para os trabalhadores Contativa E conta inativa Do fundo De garantia Tá bom? Gente Um beijo para vocês Paz, vida, saúde Muita prosperidade Deixe aqui Nos comentários Para quem você vai votar E coloque três motivos Por que você vai votar Nessa pessoa Depois a gente vai trazer aqui Mais um debate sobre isso Beijo Tchau